E olha, ainda em Arasatuba, um programa antigo da prefeitura para estimular a adoção de canteiros e praças por parte de empresários, passou por mudanças. É que o projeto criado em 2001 nunca tinha dado o resultado esperado. São quase 200 praças que deveriam ser utilizadas para o lazer da população em Arasatuba, no Noroeste Paulista. Em muitas delas, a situação não chega nem perto do que a maioria gostaria que fosse. Tem sujeira e muito mato alto. Condições precárias encontradas também em canteiros centrais e até mesmo em rotatórias. Eu me sinto muito triste. Como Arasatuba, acho que tinha que ser mais cuidado. Principalmente a Praça Bezerra de Minas, que dá vergonha. Eu levava minhas crianças antigamente, ela era tudo limpinha, tudo bem cuidadinha. Agora, você passa a dar medo. Para valorizar os espaços públicos da cidade, há mais de 15 anos a prefeitura criou o programa Abraço Verde. Uma iniciativa que propõe aos empresários e comerciantes do município adotarem um desses locais para cuidar e conservar. Desde o início, a família do Rodrigo, que tem uma empresa de água mineral, aderiu à ideia. Um jardim da nossa cidade, um jardim da nossa casa. Essa ideia tem que acompanhar, passar de pai para filho, para os netos do meu pai, que vão dar continuidade. Mas não foram todos que mantiveram a ação. Muitos desistiram. E com isso, o abandono nos espaços começou a aparecer. Recentemente, a prefeitura de Arasatuba decidiu revitalizar o programa. O primeiro passo foi romper os contratos que não estavam sendo cumpridos, para que dessa forma, novas empresas interessadas possam adotar espaços públicos que precisam de cuidados. O principal contrapartida da prefeitura é a disponibilidade ou disponibilização de água, para você cuidar do espaço, e a iluminação pública. São coisas caras. O secretário explica ainda que qualquer pessoa que mora em Arasatuba pode ajudar no Abraço Verde. Basta ter compromisso. Pessoas físicas, empresas, entidades, associações, pode ser associações de pessoas. E em troca disso, ele pode colocar a sua publicidade, ele pode usar esse espaço para eventos ao longo do ano. Esta especialista em áreas públicas realizou uma pesquisa sobre as praças de Arasatuba. E segundo ela, o estado atual desses locais deixa muito a desejar. Mas a parceria com a iniciativa privada pode sim ser uma solução. As praças públicas, muitas vezes, elas estão esquecidas no nosso cotidiano. E o que eu observei foi a necessidade de resgatá-la como um todo na própria história da cidade, como espaço social de uso efetivo para a população.